Nossa, que propulsores bonitos você tem, vista daqui de trás. Pô, eu queria jantar também, tô com fome. Ah, e você não jantou antes, cara? Eu não. Se é o bicho é o meme, hein? Eu sou... Nossa, olha que defesa. Olha que defesa. Ok, travei a bola, travei a bola. Nossa, que defesa. Ô pai, eu acho que essa aí eu devia agragar uns potinhos, porque eu travei na hora certa. Hum, vai dar ruim, hein? Opa, tirei, tirei. Cadê a zaga? Cadê a zaga do time? Eu também. O espinho parece que não funciona. Eu tô travando um cara aqui, hein? Estrategia, estrategia. Só chega. Opa. Olha o meu. Que isso, gente? O que tá rolando aí? Alguém soltou o furacão Katrina aqui, velho. Tem dois Katrina, velho. Golaço. Não, me errei. Caraca. Cheguei com o Inner Blue. Que coincidência da porra, ou não. Fala aí, Blue Mertel. Ah, Blue Mertel. Muito bem-vinda, Gi. Eu não sei se eu posso falar o seu nome nesse... Nesse seu nico, mas seja muito bem-vinda. Nossa livezinha de Rocket League. Você vai ganhar, vai ganhar. A gente vai ganhar só porque você chegou. Antes era o Caleb, agora é você. Vamos aí, vamos aí. Cada pessoa que chega, a gente ganha uma partida. Pô, podia chegar mais gente então, porque a gente tá perdendo. Exatamente. Nossa, ó. Nossa, eu meti a bicuda em alguém. O que você fez, velho? Eu meti a bicuda em alguém. Eu não sei em quem. Mas eu acho que não... Deixa eu ver quem que foi. Não. Olha lá. Ah, eu estava com o momento ali pra fazer aquela... Faz o drift do DK aí. Ô, Yoshimide, vou te mostrar aqui como é que você faz um drift de qualidade. Aqui, ó. Só vai, só vai, Alexandre. Só vai. Isso aqui é um zerinho, tá? Pra vocês que não conhecem. Ó, ó. Isso aqui é um zerinho. Agora com licença que eu preciso defender de formas míticas. Abraços. Abraços. Ó, eu tô com um imã aqui, velho. Eu não sei o que isso significa. Mas eu apertei. Você meio que atrai as coisas com um imã, sabe? Mas a quem? A bola ou os caras? Não. A bola. Assim não. Assim não. Vou convidar meus amigos pra você ganhar todas. Ô, eu apoio, cara. Convida todo mundo aí, seus amigos, todo mundo. Pra chegar nessa livezinha lindinha nossa, cara. Olha o João que tá embrasando de novo. Ah, não, cara. Ó, primeiro toque de quem? Do mito. Aquela pancadaria. Aquela pancadaria. Primeiro toque só pode ser do mito. Não, não me agride. Não me agrida. Não me agrida. Caraca, os três caras tão na bola. Eu tô no topo aqui. Ah, embrasando. Não. Nossa, olha onde eu parei a bola. Ninguém pega ela. Que sonho. É. Olha só, eu tô achando que o João embrasado já não tá mais embrasado como estava antes. Eu vou puxar essa bolinha, eu pra bolinha e der aquela porrada na bolinha. Ah, mandei bem. Retirando ela do meio. Meti a biloca. Nossa, eu tô pegando umas técnicas aqui. Opa, meu carro capotou um pouco, mas estamos de volta. Nossa, o que é isso aqui que eu não conheço? Eita, eu posso arrebentar todo mundo. Vem cá. Nossa, eu vou muito arrebentar esse fogo. Viu como eu arrebentei todo mundo? Nem toquei em ninguém até agora. Eu não entendi não, cara. Pensa aí. Estrelinha do Barucati, você pegou? Não, eu peguei uma... É tipo um soco. Opa, parece que o Katrina chegou. Fute jogos, seja muito bem-vindo, meu querido amigo Dino. Nossa, só vamos. Agora eu vou tentar pegar eles. Só faz. Aê. Aê. Não, o cara me dibrou. Seja bem-vindo, Dino, a nossa livezinha de Rocket League. Espero que você curta aí, cara. Eu acho que... Você tem esse joguinho, Dino? Ou não? Só acho que esse João tá... Oh, games. 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 Piada do embrazando, já foi três vezes, cara. Já vai embrazando. Alexandre, contenha-se. Isso é uma live de família. Ah, tô falando que eu sou o melhor goleiro desse Brasil. Grande jogada. Aqui, ó. Já destruiu o cara que tentou fazer o gol. A bola tá comigo, não. A bola vem bem. Destruí. Olha só. É o gol. Eu ia fazer o gol. O que aconteceu? O que é isso? Olha o João embrazado aí, fazendo... Fazendo embrasamentos. Eu bati em alguém. Eu meti a biloca em alguém. Nossa, alguém... Gostou da pancadinha? Eu fui teleportado, hein? Nossa senhora, o que que tá acontecendo? É, o cara teleporta a gente. Não tem esse jogo aí, não. Tem a mínima consideração. Falando em Mega Maker, vai jogar a minha também, hein? Mega Maker? Opa, parece que alguém tomou uma pancadaria ali, ó. Ó, os caras tão querendo que eu jogue... Ah, eu tava lendo o chat. Eu tava lendo o chat. O bicho só entrou com o bole e tudo. Mega Maker, Dino? Você sabe se é pago? Como é que é? Como é que é o Mega Maker aí? Pula o replay aí, Alexandre. Por gentileza. Pulo. Obrigado. Como é que é esse Mega Maker aí? Conte-me. Eu fiquei sabendo que ele lançou, mas... Nem cheguei a pesquisar sobre. Mega Maker, novo jogo? Sim. Se você cria Mega... É... Cria... Fase de Mega Man pros outros. Tipo um Mario Maker. Ah, que legal, cara. Vamos, 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 vamos comprar. Eu não sei se ele é pra comprar. GOLOSSO! Oh, brincou. Brincou. Ele é de graça? Ele é de graça? Eu ouvi de graça? Nossa, eu teleportei muito mal com alguém. Acabei fazendo live e fiquei uma live toda num Kaizo. Pô, aí sim. Vou ver se eu faço um Mega Manzinho Maker, então. Mega Man que era da hora. Show de bola. Mais um... Mais um joguinho pra lista, então. Mais um joguinho pra lista. Eu, eu que já sou bem ruim no Mega Man normal, eu imagino nesses. Mas tudo bem. Quem precisa de poder? Quem precisa de poder? Este jogo... Olha, olha como eu acertei a bola. Presta atenção. Olha esse replay. Olha eu passando. Viu? Uhum. Quem precisa de poder? Boado. Nove megas o jogo? Meu Deus. Tem jogo. Temos um Jogo, como já diria o nosso querido. Aham, ele é muito querido mesmo. Esse cara aí. Temos um Jogo. Samueno, Samueno. Nossa. É Paulo Mancha? Nossa, eu... Nossa. Que bicoza que eu dei. Curtiu? Não, não, não. Ah, não. Vai. Eu tentei, Cló. Mas foi bom, não. Foi bom, foi bom, foi bom. Parabéns pra gente. Sensacional. Eita, porra. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que está acontecendo? Não tem gol. Não tem gol. Qual o objetivo disso aqui? Eu não sei. Eu realmente não sei, cara. De verdade. Tava escrito assim pra quebrar o chão. Não sei, velho. Tava escrito pra quebrar o chão. O que isso quer dizer? Quebrar o chão? É. Olha ali, olha. Ó. Tá aparecendo uns negócios aí. Eu ganhei 10 pontos aqui de damage. Eu também. Não tem ideia do que eu fiz. Tem que jogar... Ah, tá. Tem dois campos na tela. Tem que fazer a bola bater no campo do adversário, entendeu? Ahn... E o campo do adversário é o... É o laranja. Olha, ó. Quando você tocar na bola, ela fica da cor do... É o time. Entendeu? E pra você saber o time do... O campo do adversário tá na parede. Nossa, como assim mais ou menos? Eu aprendi a jogar agora e já sei as regras todo do jogo. Mas é porque você é o jogador. Vai ter que manter a bola, mas... Olha aí, ó. Tem que manter pra lá, ó. Ih, olha aí. Olha lá. Dei damage. Isso. Mas tá 0x0, gente. Quando é que ganha pontos? Ó. Bateu. Hum. Ele tocou na bola antes. Ih, agora deu ruim, hein? Tem que tocar na bola. Tem que tocar na bola. Tem que tocar na bola. Calma, calma que eu... Eu tenho estratégia e você joga. Vai lá. Só tem que tocar na bola. Ah, você ganhou damage. Não, não foi você. Foi o outro. Asterix. Asterix e Obelix. A gente tem que fazer o campo inteiro. Opa! Eu fiz gol. Tá, peraí. Peraí, a bola entrou no chão? É, então pelo que eu vi, você quebra o chão mesmo. Com duas batidas no mesmo lugar. Nossa, ficou lá assim. Tá, tá, é. Ah, entendi. Então, começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido. Entendi. Tá. Deu ruim, hein? Deu ruim, hein? Tem um track de Minecraft que é assim. Tem. Eita, mas... Peraí. Ah, o chão do adversário reseta, mas o nosso não. Tá? O nosso continua com danificada. Boa, sacanagem. É, porque a gente fez gol, né? De novo. Você acertou com a bola duas vezes no mesmo lugar. É, ô, Caleb. A gente... A gente começou a manjar. A gente começou a manjar. Opa! Que bom que a gente tem o Asterix aqui. Nem estamos precisando do Obelix. Meu Deus. Como é piadice esse cara, né, velho? Nossa, que passa. Olha. Ele errou, menininho. Exclamação sapo. Olha o outro ali. Boa jogada do Asterix. Opa! Eu errei meio aqui, ó. A bola? Tá, a gente tem que ficar aqui, porque aqui tá complicado pra gente, hein? Você tá jogando com técnica, meu amigo? Eu, se eu acertar a bola, já é ponto pra mim. É, eu tô querendo ganhar, né? Nossa, vai ser gol. Vai ser gol. Ó, que gol. Tira. Ah, o Turbo volta gradativamente, hein? Ó, já abriu um buraco ali na esquerda, hein? Você consegue acertar o buraco? Olha o meu amigo. Olha o meu amigo. That's what's sad. Opa, olha a bola no buraco. Olha a bola no buraco. Gente, isso é uma live de família. Você, mamãe, que tá aí assistindo. Olha só. Nossa, vários buracos. Não pense em coisas... Eita, quebrou muito. Só entra. Quebrou muito ali. Ó, ó. Boa jogada, boa jogada. Acho que foi boa jogada. E o que fiz? Nossa, o Asterix tá carregando a gente. Nas costas. Tá fácil. Tá bonito. Por isso que o jogo tá show. Opa, eu toquei aqui na bola. Só queria deixar isso bem claro. É interessante, hein? Ah, foi gol. Foi gol. Pô, tu tava em live, mouse. Eu chamando no Discord. Pô, Memorial. De qualquer forma, seja muito bem-vindo aí, cara. Nossa livezinha de Rocket League, cara. A gente tá testando todos os tipos de modelos que o jogo tem. Jorginho. Aqui tá falando que sapo e rusto se lê prosto. Prosto? Pra mim era sapo. Nossa, o cara defendeu. Mas eu fiz uma jogada muito bonita agora, cara. Fiquei orgulhoso de mim mesmo. Nossa, eu bati em alguém. Era pra ser o meu gol. Gol. Gol lindo. Gol do título. Peraí que o bagulho tá tenso. Não tem nem música esse modelo de jogo, cara. Tão tenso que ele é. Ó, ó, ó. Eu dei, eu dei damage. Dei damage. Ó, o gol. Caraca. Ó, tá tudo caindo. Tá tudo caindo. Tá tudo caindo. A casa dele tá caindo. Vou até parar. É, mas ele conseguiu mandar a bola pra lá. Mas eu toquei na bola. Tem, tem tanta espalda. Não, 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 não. Grande. Ele tirou. Obrigado. Valeu, velho. Isso é muito legal. Hum, começou a dar ruim aqui, hein. Toquei, toquei, toquei. Não vai dar damage. Ele tocou de novo. Deu ruim. Ok, tocamos de novo. Nossa, o que que é isso? É lá e cá, cara. Aquele bagulho ficou pronto. Como te envia? Caraca, ele joga muito, velho. Ó, o Marmorial. Ele joga muito. Marmorial, depois eu te passo o meu Facebook. Você me manda lá, ok? Você me manda lá. Qual é a marca do seu PC? A marca do meu PC? Vai lá, cara. Como assim a marca do meu PC? O gol! Aê! Asterix. Voltando 13 segundos pro jogo terminar. Absolutamente... Acho que a marca do meu PC é iBuyPower. iBuyPower. Eu acho que é a marca do meu PC. É o mesmo... É o mesmo emblema do meu teclado, cara. Então... Nossa, o primeiro toque aqui, ó. Já tô quebrando tudo. Só segura, só segura. 10 segundos pra terminar. Nossa, tem um area aqui, ó. Só segura, só segura. Caralho, o cara fez 1.010 pontos. Nossa, tem como fazer mais um, hein? Tem não, GG. Só tirei, só tirei. Finalmente ganhamos alguma coisa nessa live. Eita, qual que é a boa? Qual que é a boa? É fácil de a gente fazer gol? Acho que tem na descrição aí, não tem? Tem, tem na descrição, tem na descrição. Gente, o que que tá acontecendo? Peraí, peraí, peraí. Tem uma... Ou seja, a gente já não conseguia fazer sem uma pilastra no meio. Agora tem uma pilastra no meio, é isso? É, exatamente. É, exatamente. Exatamente, meu caro amigo. Ok. Mas talvez possa... Pense pelo lado bom. Talvez seja isso o que falta para a vitória. Ó, ó. Ó o gol. Só vejo. Só vendo. Ele tirou, hein? Ele tirou, hein? Nossa. Tente defender aqui, mas não foi muito sucesso. Calma aí. Calma aí. Nossa, eu tirei como? Eu previ o movimento. Nossa. Nossa. Que golaço. Que golaço. Não, se o replay mostrar tudo. Olha isso, velho. Meu Deus. Eu tô na balada sozinho. Eu sou um lobo solitário. Nossa, bela replay. Exclavação sapo. Exclavação sapo parece uma bela jogada. Exclamação ban, né, cara? Exclamação ban. Não, não. Eu estou aqui tentando destruir o sapo. Não, sapo não. Alex, construir o sapo. Mas eu não gosto de sapo. Sapos me trazem mal à saúde. Não trazem nada. Sapos são biodiversidade. Nossa. Ih, besteira, né? Mas aqui. Nossa. Nossa. Eu tô como? Hum. Você tá como? Você tá aí, né? Volta e smaga, hein? Tamo aí. Eita, meu amigo. Olha lá. Mandaram sapo. Mandaram sapo lá. Ah, cara. Aê, mandaram sapo. Ô, Game Sling. Já foi melhor, Game Sling. Você já foi melhor. Já manda um sapo. Manda um sapo aí. Volkswagen sapo. Nossa. Nossa. Opa, problemas técnicos aqui. Caso vocês não sabem, Volkswagen é o carro do povo. Hum, quase que eu peguei, hein? Inútil essa informação, está aí. Ah, perdemos. Ah, não. Perdemos. É o carro do quê que você falou? O carro do povo. Focus é carro. Não. Focus é povo. Wagon é carro. Eu falo alemão, velho. TTS. Não, não faz isso. Não faz isso, Game Sling. Não, não, não. Não, não. Se ele fizer... Não, não, não. Ele não pode ensinar isso pra todo mundo. Não faça, não faça. Se ele fizer, você vai escutar aí no seu PC também. Vou escutar? O que ele vai fazer? Tem um código no Discord que tem como fazer a mulher do Google falar. Ah, que golaço! Não, pera. Foi um golaço. Peraí, foi um golaço, mas foi contra a gente. Olha só. Olha, olha. Ele me mandou um passe. Olha isso, ó. Eu preciso te explicar uma coisa. Não, não, Caleb. Caleb. Isso aconteceu no gol errado. Golaço! Só importa que foi gol. O que importa é o importante. Golaço! Foi meu? Nossa! Foi meu mesmo. Eu nem sei como eu fiz esse gol. Temos um jogo! Eu toquei na bola e fui embora, tá? Só fiz isso. Só queria deixar bem claro. Ah, eu falei o que faltava pra gente ganhar. Uma pilastra. Olha só. Temos... Temos um jogo, menininho. Vou ser o goleiro, hein? Goleiro. Melhor goleiro do Brasil. Confirmado. Ah, não. Ah, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Sotaque em inglês. Ok, ok, ok. Pronto, vocês já fizeram. Não precisa fazer mais. A gente tá feliz. All goal, all goal. Só vai, all goal. Boa, garoto! MPM no goleiro. Ah, que sublininho. Nossa. Ó, ó. Só foi. Great goal, great goal. Ó o cara mandando ali cagão. Cagão? Não. Cagão, não. A bi... A bi... Lidade. Snoopy play hashtag Robertson. Se não for ever, diz se tá me ouvindo, Roberto. Não, ô Snoopy, chega, né? Já, acho que já deu a piada. Uma vez, tudo bem. Antes que eu tire... Antes que eu tenha que tirar esse comando, cara. Porque você não vai gostar, né? Ah, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Eita lasqueira. Não, peraí, peraí. Eu estou me situando no mapa ainda. Vai quase. A gente tá ganhando, cara. A gente tá ganhando. Nós temos um jogo ganhando, velho. Lógico que tá ganhando. Eu tô no time. Você já perdeu comigo no time alguma vez? Nunca. Ó, ó. Viu? Que golaço que eu fiz. Golaço aí, ó. Acabou. Opa, aí, ó. Eu fiz o passe. Eu fiz o passe. Eu tenho uma pergunta muito importante pra você, cara. Diga, diga, diga. Você espera o carnaval pra ser vadia ou você é todo dia? Ah, eu sou todo dia. É uma pergunta válida. Sim, é uma pergunta válida. E o Shimizu disse Roberto Wilson. E o Shimizu mandou aqui um áudio no nosso phone. É bom que você spare antes que eu tenha que tirar o comando, né, cara? De verdade. Não queria. Ah, na diversão, diversão, menino. Nossa. Oh, gol. Oh, gol. Oh, gol. 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 Meu, gol. 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 Se você ganhar a partida, eu mando um parabéns. Pô, aí sim, velho. Vamos ganhar só pelo parabéns. Vamos ganhar só pelo parabéns. Vamos ganhar só pelo parabéns. Eu achei que tu não ouvia. Eu escuto sim, ô, games. Eu escuto sim. Parabéns em russo. Por favor. Em russo. É, tem que ser em russo. Isso é verdade. Só trabalhamos em russo aqui. Golaço. Oh, gol. 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 Esse MPM 240 aí, manda ele aí, hein? Não, ele tá atrás de mim na pontuação. Dá pra você dar licença, por favor? Tô querendo passar aqui. Você tá na contramão, bem claro. Nossa senhora. Nossa. Ó, vai. Que vai ser, velho. Que que tá acontecendo, senhores? Foi gol. Golaço. A gente tentou. A gente tentou. Roberto, só teve o trabalho de tocar a bola no ar e roubou o gol. Não, que isso? Como você ousa falar um negócio desses? Foi tudo calculado. Foi o toque do ano o cara fez. O cara fez o toque do ano pra gente. Toque do ano? Sim. Só vamos, só vamos. Errei totalmente. Nossa, que gol. Olha que gol. Olha que gol. Olha que gol. Eu toquei. Ah, ele tirou de mim. Ele tirou do meu gol. Nossa, vai ser gol deles. Vai não, ele tirou. Errou. Errou totalmente. Vai, PM. Só vai. Tô aqui na sobra. Ai, caraca. Sobra aqui, rapaz. Viu só? Essa coluna, ela meio que ajuda, cara. Achei interessante. Quer dizer, só porque eu falei, eu estou voando daqui. Acento circunflexo. Acento circunflexo. Acento circunflexo. Os caras, os caras trollam. O meu tá em inglês. O meu tá em inglês. Não, o meu tá em português. Ela só falou que cede e não cede. Olha que bolaço. Olha que bolaço. Aê. G, G. G, G. G. Começaram a joar já. Ô, 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 Kevin. Vou até falar o seu nome ao vivo. Por favor, para. Tô te pedindo. Realmente, para. É o G, G. Querido menininho. Nossa, o primeiro toque é de quem? Opa, opa, opa. Do mito, da fera. Esse monstro é bom, né? Vou vaginadíssimo e coração vermelho. Meu Deus, cara. Os caras, os caras. Ela... É esse Blackheart aqui. Quem é Kevin? Kevin é o Eoshimitsu. Kevin é o Eoshimitsu. Fala mesmo. Nossa, olha a tentativa. de defesa, ó. Olha, eu toquei na bola. Eu toquei com a roda de trás. Nossa, você... A sua participação no jogo foi muito boa, viu? A sua participação no jogo foi muito boa. Parabéns para todos. A sua participação no jogo foi muito boa, viu? A sua participação no jogo foi muito boa, viu? A sua participação no jogo foi muito boa, viu? A sua participação no jogo foi muito boa, viu? Obrigado.